YouTube apresenta fatos sobre desinformação. Mito número 1. O YouTube não remove conteúdo inadequado. Não é verdade. Apenas no primeiro semestre de 2020, foram removidos mais de 17 milhões de vídeos pelo mundo. Mito número 2. O YouTube aplica suas políticas sem direito de defesa ao usuário. Falso. Quando o YouTube remove um conteúdo, o usuário é notificado e tem até 30 dias para contestar essa decisão. De todos os vídeos removidos no primeiro semestre de 2020, 2,8% foram contestados e desses, pouco menos da metade retornou ao YouTube. Mito número 3. O YouTube só remove conteúdo quando a justiça determina. Nada disso. O YouTube atende às decisões da justiça. Mas o principal motivo para a remoção de conteúdo no YouTube é a violação das políticas da plataforma. Mito número 4. O YouTube não consegue combater fake news. Falso. O YouTube tem diversas ferramentas para combater conteúdos duvidosos. Além disso, o YouTube também destaca fontes de notícias confiáveis para ajudar a reduzir a propagação de informações sem credibilidade. Mito número 5. As recomendações de vídeos no YouTube levam o usuário a conteúdos desinformativos. Não. Em suas recomendações, o YouTube toma muito cuidado com vídeos duvidosos, como vídeos promovendo curas milagrosas, dizendo que a terra é plana ou ainda fazendo afirmações claramente falsas sobre eventos históricos. Atualmente, menos de 1% dos vídeos recomendados assistidos no YouTube têm conteúdo que pode ser considerado duvidoso. E continuamos trabalhando para reduzir ainda mais esse número. Quer saber mais? Acesse g.co.br YouTube Fatos